Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. Hoje vamos conversar com a vereadora Maria Aparecida Brizola, conhecida como Cida Brizola, do Progressistas. Vereadora, muito obrigado por estar aqui hoje. Eu que agradeço o espaço, Matheus, é um prazer estar com vocês aqui da TV. Estamos às horas, então, para conversarmos sobre Santa Maria. Vereadora, a senhora está no primeiro mandato como vereadora e é médica de profissão. Queria saber qual o seu posicionamento sobre o isolamento social. Será a favor do isolamento social horizontal que o Brasil vivia até pouco tempo, ou pelo menos tentava implementar, sendo que em vários lugares a população não estava aderindo, tanto assim. Ou, então, a senhora é a favor desse isolamento mais parcial, com mais flexibilização, como está ocorrendo agora, nesse momento, onde a população adere menos ainda. Qual o seu posicionamento? O meu posicionamento sobre o isolamento é assim. Num primeiro momento, como o coronavírus era um vírus totalmente desconhecido a nível mundial, ainda o mundo estava entendendo quem é o coronavírus. Inclusive, inicialmente, tinha um pensamento e depois, à medida que foram passando os casos e foram fazendo estudos, e esses estudos todos preliminares, foram mostrando vários caminhos do coronavírus e viu que algumas coisas deveriam ser intensificadas e outras não. Como na Europa foi uma tragédia, principalmente na Itália, e ali se viu que, na Europa, eles fizeram o contrário, na verdade, eles não conseguiam organizar, e a Alemanha foi o país que conseguiu proibir o vírus, e uma das coisas que fez foi uma higienização da parte externa das casas, então, das ruas, dos lugares públicos, e um isolamento mais severo, e lá resultou em menos mortalidade. Então, a Europa toda começou a usar mais ou menos a mesma coisa. Aí veio o uso do tapete para limpar os calçados com a que boa, que é a água sanitária, e a parte externa, e o uso do banho, do cuidado, da higiene pessoal, intensificar a higiene pessoal, evitar o contato de pessoas, e daí, então, veio o isolamento social, que foi radical em função da necessidade do desconhecido. Então, à medida que foram conhecendo e observando, então, os espaços, que vem na Itália, ela voltou para uma rigidez do isolamento social. A Inglaterra, por não ter exigido o isolamento social, perdeu tempo e perdeu pessoas. Aqui em Santa Maria, até o prefeito está de parabéns, porque ele se antecipou numa conversa que nós tivemos, foram exatamente 15 dias que ele ganhou para que estruturasse a cidade. Então, esse isolamento foi para que a gente conhecesse o vírus e, à medida que, conhecendo o vírus, a gente pudesse ver o que precisava com ele. Porque, se fosse deixar livre, certamente teríamos tido um colapso na saúde, um colapso social no Brasil. Então, por isso que, inicialmente, o isolamento foi importante. Hoje se fala o quê? O distanciamento social é... O mundo tem que começar a trabalhar, a cidade tem que começar a movimentar, o dinheiro tem que começar a circular. Então, as coisas têm que abrir o necessário. O necessário. Circular pessoas que precisem circular. Então, o que se fala? Quem não precisa sair, não sai. Vai fazer a sua parte em casa, porque ele protege a si e aos outros. Quem sai, que toma cuidado. Então, não precisa da família inteira no mercado, vai um no mercado. Então, esse um, quando voltar, ele tome seu banho, troque a roupa, aquela roupa tem que ser lavada, porque a gente não conhece. É no todo, é no conjunto, é na aglomeração que as coisas acontecem. Nós, na saúde, não paramos. Mas nós somos, em termos de profissão, somos os mais atingidos. Por quê? Porque nós precisamos estar nas frentes de trabalho. Aqui em Santa Maria, nós temos a questão do EPI, está bem. Eu trabalho na emergência, está bem. Então, é o cuidado. Cuidado pessoal. Tem equipamento para todos os profissionais, enfermeiros, médicos. Tem, dentro das unidades de saúde tem. Inicialmente, foi meio preocupante, porque não... Assim, aí a gente vê o superfaturamento das empresas, querendo superfaturamento, não, querendo superfaturar em cima de coisa da tragédia, que é a máscara que custava R$ 0,50 para só custar R$ 5,00. Até porque daí terminou, então ela vai custar R$ 5,00 mesmo, que vale pela... não tem no mercado. Então, essa confusão toda houve no mercado. Mas agora está tudo equilibrado. Nós, no trabalho lá na Tancredo Neves, no trabalho, tem material. Houve muita doação à comunidade, sempre muito solidária em Santa Maria. Então, assim, estamos de parabéns aqui em Santa Maria contra a pandemia. Mas precisamos que a população continue fazendo a sua parte, que é ficar em casa, não sair, se não tiver necessidade de sair. Se tiver que ir para o mercado, vai uma pessoa só. Tem que ter o cuidado do retorno em casa, que é o retorno, tomar um banho, porque a água e sabão limpa, lavar cabelo, porque no cabelo também fica o ar. Então, enfim, porque ainda não conhecemos o vírus como ele é mesmo. Vereadora, a senhora tem alguns projetos, esse ano, a senhora, em tramitação, mais de um projeto nesse ano de 2020. E um desses projetos é o projeto que inclui no calendário oficial do município o Circuito Feminino. Queria que a senhora rapidamente explicasse o que consiste esse projeto. O Circuito Feminino é de um grupo que eu já conheço há muitos anos, de duas fonoaudiólogas, que tem o Cenário Espaço Mulher, que é uma loja que vende produtos femininos, atua na área de... É uma área que eu atuo também, que é na questão da terapia sexual, e é aí que a gente começou a trabalhar juntos. A gente faz palestra, palestra para casais, elas têm uma loja que ofertam ali orientação para os casais, uma interação pessoal, enfim. E elas começaram a fazer o Circuito Feminino no mês da mulher. Então, foi mesmo assim, vamos pensar em mulher, já que a nossa loja pensa em mulher, Cenário Espaço Mulher, então, vamos fazer. Começou o Circuito Feminino. E aí surgiu a ideia, esse ano, de a gente fazer, trazer ele para a Câmara para que a gente pudesse colocar no calendário do município, porque é muito movimentado, a imprensa sempre participa. Então, é uma coisa que a gente espera todos os anos no Circuito Feminino. E como é para a mulher, eu, sendo mulher, trabalho com mulher, é uma coisa que eu achei muito conveniente que a gente pudesse colocar no calendário do município, por esse o motivo. Um outro projeto seu é o que institui o programa Merenda nas Férias. Isso. Transcora um pouco mais sobre esse projeto. Está em tramitação na casa essa matéria. A Merenda nas Férias, as escolas param. Bom, agora, na pandemia, é uma lição que a gente está tendo na questão do coronavírus, porque muitas coisas que antes tinham uma certa dificuldade, até legal, não é, Matheus? Até legal, nós, hoje, a gente conseguiu enxergar aqui a necessidade exigiu. Então, hoje, se leva as que têm crianças recebendo... A merenda que está nas escolas, elas estão sendo distribuídas para os alunos. Por quê? Porque vai estragar a merenda. Então, até é uma porta para a gente justificar esse trabalho, no sentido desse projeto, no sentido de que realmente é viável. Então, as férias nada mais é do que esse afastamento das escolas agora. Então, as crianças estão recebendo a comida em suas casas, a merenda escolar está sendo distribuída nas casas, por conta de que muitas crianças... As únicas refeições que tinham eram na escola. Então, tendo esse olhar, o projeto é o mesmo olhar, que aquelas crianças carentes, vulneráveis, possam continuar recebendo o seu alimento na escola. Porque eles dificilmente vão viajar, dificilmente vão fazer férias fora. E, se forem fazer férias fora, então, naquele período que tem férias, não recebem. Mas é mais ou menos nesse intuito, que as merendas possam ser distribuídas para as crianças nas férias. Daquelas que, muito bem estudadas, tem, então, desenvolvimento social, que podem fazer avaliação das crianças em seus lares, enfim, que elas realmente justifiquem essa distribuição. Vereador, recentemente, aqui no Parlamento Municipal, foi aprovada, por 14 votos a 6, a investigação de possíveis irregularidades na Guarda Municipal, aqui de Santa Maria. E a senhora foi um dos parlamentares, foi uma parlamentar que votou a favor da abertura dessa investigação. foi criada uma comissão especial, composta pelos vereadores Daniel Diniz, Ovidio Maier e doutor Francisco Herrisson, que vai, a partir dos próximos dias, iniciar uma investigação sobre essa denúncia. Queria saber por que a senhora votou a favor da abertura dessa comissão processante. O ano passado, enquanto eu fui presidente, também entrou uma denúncia e que nós conduzimos de uma maneira, porque o entendimento era outro. Hoje, não é por questão política, mas, assim, pelo momento que nós estamos vivendo de pandemia, pelo momento que estamos vivendo a questão do ano eleitoral, terminando o período do prefeito, o nosso, a nossa legislatura, entra uma denúncia que tem um fundamento. Eu vi um fundamento nela por questão temporal. E que nada mais justo que venha para que o prefeito possa se defender, que ele traga a defesa dele aqui. Então, é importante que ele, em sendo prefeito, ele tenha oportunidade. E eu vejo isso como oportunidade, porque em não aceitando até que se forma a comissão, enfim, mas o que nós podemos ser vistos na sociedade? Que nós estamos deixando de lado um assunto que já é a segunda vez que vem. Porque, em 2017, ele teve uma denúncia no Ministério Público do mesmo assunto. Então, quando o assunto se repete, o procurador da casa viu o fundamento, estava tudo dentro do que prevê a lei, no que tange a aceitabilidade no jurídico. Então, a gente vê a questão, então, vamos ver o que tem realmente de grave e nada mais justo do que se instituir, receber a denúncia, para que ela possa ser esclarecida. Vereadora, voltando à questão do Covid-19, a senhora, como nós falamos no início do programa, é médica. Eu queria saber da senhora, ainda se estuda muito sobre o Covid e se sabe ainda muito pouco sobre essa doença. Claro que já tem algumas descobertas, várias pesquisas pelo mundo estão sendo feitas, principalmente pesquisas nesse país onde a pandemia chegou primeiro, como China, Europa, mas aqui no Brasil também tem várias pesquisas e pesquisas de qualidade, mas ainda não se tem uma definição, por exemplo, se uma gestante contaminada passa para o feto a doença, o vírus. Queria saber da senhora, como obstetra, que recado a senhora daria hoje para as mães aqui de Santa Maria e do Brasil, que têm o desejo de engravidar, de serem mães? Que recado a senhora daria para elas nesse momento de pandemia? O mesmo recado que eu dava na questão da toxoplasmose. Nós estamos hoje em um surto de dengue, chikungunha e zika vírus. Ontem até eu estava vendo os dados, assim, o relatório que recebemos, muito alto, tem quase 400 casos de dengue confirmados, tem 70 e poucos de chikungunha e mais, acho que uns 30 e poucos, zika vírus. O zika vírus é aquele, assim como toxoplasmose e zika, eles têm uma ação, eles têm uma ação pelo sistema nervoso central. Então, eles vão agir no nenê, intraútero, no sistema nervoso. Se você pega em várias fases da gravidez, isso a gente conhece. E o coronavírus que a gente não conhece, a gente, ele até, ele não é lesivo, ele não, até o que eu li, né? Porque exatamente no meio da crise do Covid em Santa Maria, eu tinha uma paciente que estava terminando o período de gravidez e ia nascer o bebê. Então, eu tive que me orientar, inclusive, nos lugares em Santa Maria que estavam com segurança para que eu pudesse indicar essa paciente internada. Então, assim, na questão do coronavírus, ele não passa, ele não é tão lesivo, parece, a gravidez pode transcorrer tranquila. O problema é que a gente não sabe como que a mãe vai se responder ao corona. E aí, se ela faz, por exemplo, uma síndrome respiratória, a grávida, ela já tem uma predisposição a aumentar o risco de trombose, e de trombo e de embolia, que são casos gravíssimos. E o coronavírus, ele faz essa reação no corpo, que a pessoa passa a fazer, aumenta o risco de trombo e embolia, e, por isso, os casos graves, e os jovens hoje com aneurisma. Então, é um vírus que atinge as artérias, a parede das artérias, das veias, e faz um quadro grave de coagulação. Então, pelo que a gente não conhece, é melhor não engravidar. Então, eu oriento assim, espera que a gente possa ter a vacina, 30 dias depois da vacina realizada, de eu receber a vacina, fazer a dosagem de anticorpos, e a gente poder prevenir a comunidade, para que ela possa, então, circular sem máscara, circular com mais liberdade, porque a gente também se priva da liberdade. E as mulheres, eu estou orientando, que elas deixem para engravidar, só depois de passar a vacinação da população. Vereadora, estamos chegando ao final do programa, mas antes, em 30 segundos, eu queria lhe fazer uma pergunta sobre o seu futuro na política. Qual o futuro da vereadora Cida Brizola na política santamariense? Estamos encaminhando, então, para o final dessa legislatura. Certamente, eu já sou pré-candidata à vereadora, pelo partido, se me aceitarem na convenção, eu, então, vou me colocar à disposição do partido. E, certamente, essa primeira legislatura me deu uma experiência, que a gente pode realmente ajudar a sociedade, ajudar a comunidade santamariense e até os arredores, porque, dentro do legislativo, a gente tem a responsabilidade de fiscalizar, de trazer à tona aquilo que realmente está prejudicando em uma sociedade. E, em cima disso, fazer o acerto daquilo que precisa. Então, eu acho que eu ainda venho, me coloquei à disposição do partido, e estou esperando a convicção, já só me coloquei como pré-candidata. Está certo. Vereadora, muito obrigado, mais uma vez, pela senhora ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o espaço, Matheus. A população, então, saiam se precisar, usem a máscara, não precisa apertar a mão, vamos deixar para nos abraçar depois da vacina realizada. Matheus, parabéns pelo trabalho e você sempre. Muito obrigado, exatamente. Temos que cuidar da nossa saúde e de quem a gente ama. Exatamente. Também gostaríamos de agradecer a você por ter nos acompanhado até esse momento e a toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho coletivo. Muito obrigado e até o próximo Retrato Público. e até o próximo Retrato Público.